Meus amigos da Jovem Pan Online, meu grande amigo e pautador Travesso, Milton Travesso, me pergunta Bom, Salim, me fala um pouco de desidratação, que é um problema sério no verão, de fato. Desidratação, desidratar, é ter um volume de líquido diminuído no seu corpo. Nosso corpo, mais de 50%, é líquido, é água. Então, por algum motivo, a quantidade de líquido que você necessita para estar em ordem diminui, você estará desidratado. Como é que você vai ficar desidratado? Tem várias causas. Tem causas até bobas. Por exemplo, você está aí fazendo bastante exercício, transpirando bastante. A transpiração, o suor, é água, sódio, é sal e outros elementos. Aí você começa a transpirar muito, fazer exercício, está animado, com aquele baita sol, queimando muita caloria, perdendo muito líquido pelo corpo e não está ingerindo líquido por boca para repor o que você perdeu. Isso aí não é uma coisa que, se acontecer, ela é meio absurda. Por quê? Porque quando um ser humano normal fazendo exercício, quando isso acontece, ele está transpirando muito, ele tem uma sede, ele tem muita sede. O cérebro dessa pessoa produz um sinal, um sintoma, uma sensação que está te avisando. Você está precisando pôr mais líquido no seu corpo. Tome água. De preferência, tome água com outras coisas, com sódio, com potássio, porque também você perde isso no suor. Então, a sede, ela vai evitar que você fique desidratado, que você fique com falta de líquido no corpo, com desidratação. Então, se a pessoa, por algum motivo, mesmo com muita sede e fazendo muito exercício, não ingerir o líquido necessário, ele vai ter desidratação. O sangue vai ficar mais grosso, vai circular com mais dificuldade. A pressão poderá cair, você pode ficar hipotenso, podendo até diminuir um pouco o fluxo de sangue no cérebro e nos tecidos em geral. Isso é uma situação relativamente séria, que tem que ser corrigida com uma certa rapidez, ou ingerindo por boca uma grande quantidade de líquido, ou se por algum motivo não conseguir ingerir por boca, tomando soro, recebendo hidratação na veia. Isso também pode ocorrer, na época de verão principalmente, nas gastroenterocolites, nas infecções gastrointestinal caracterizadas por vômito, vômito, vômito e muita diarreia. Vômito e diarreia, a pessoa não consegue ingerir líquido, porque ela está vomitando, se está tendo diarreia, que faz perder um grande volume de líquido, e aí pode ficar com hipotensão, às vezes está associado à febre, que também piora nesse processo de desidratação, e tem que ser atendido rapidamente, porque isso pode levar a distúrbios sérios na circulação, a distúrbios sérios nos ossos eletrólitos, por exemplo, o sódio e o potássio, podendo, se não for atendido de maneira adequada, levar a arritmia cardíaca, a isquemia cerebral, a parada de funcionamento dos rins e daí por diante. Então, a desidratação pode ser causada por doenças também. Diarreia clássica, a jeca, gastroenterocolite aguda, se a pessoa não tiver com algum sintomático, melhorar rapidamente, principalmente do vômito, e não conseguir ingerir por boca líquidos, sucos, água de coco, isotônicos, que ela tem que ir para o hospital para tomar soro, porque senão ela poderá ter problemas. E se essa pessoa tiver alguma outra patologia associada, ou for uma pessoa idosa, isso é pior e acontece com mais rapidez. Então, desidratação é falta de líquido no corpo. Tem várias causas. Tem várias causas. De repente, a pessoa está tomando diurético, porque precisa, mas a dose diurético acaba sendo maior do que o necessário, e a pessoa está urinando muito por causa do diurético. Não está ingerindo o volume adequado por boca? Desidratação. Uma infecção, febre alta, transpiração, vômitos, diarreias, tudo isso são causas de fazer com que haja uma diminuição do teor de água e outros elementos no seu corpo, no seu sangue. Essa é a definição, quer dizer, popular de desidratação. Mas se não for atendida de maneira adequada, poderá levar a problemas sérios, e em algumas situações de extrema gravidade, poderá levar até o óbito. Mas normalmente, isso não deve acontecer. A pessoa tem que chegar a tempo para ser atendida no serviço médico, hidratada, pega uma veia, liga um soro, começa a hidratar e corrigir os problemas que possam surgir. Diabéticos têm muito isso, quando estão muito descompensados. e agora no verão, essas diarreias todas que a pessoa pega, a desidratação é uma coisa muito comum. E ainda com esse sol escaldante, e sem um cuidado adequado de ingestão por boca, poderá sim trazer problemas. Até a próxima.